Oi pessoal, para quem não conhece meu Instagram, fiz a sua linda nessa série de lacinho. E não poderia deixar de compartilhar com vocês aqui no YouTube, essa linda dica do dia das mães. Vamos lá? Bom, aqui estão todas as medidas, inclusive elas estão disponíveis na minha página do Facebook Sandrinha Atelier. Então veja a descrição do vídeo. Bom, primeiramente eu vou fazer o laço. Você pega na largura de 18cm e costura. E desvirar. Se acaso o seu tecido for mais grosso, você liga o secador para amolecer melhor o tecido. Agora você ajeita, centraliza e costura a borda. A ponteirinha no tamanho final é 2,5cm por 8cm. Você vai costurar e desvirar também. E agora você vai enrolar a pontinha do lacinho e encaixar bem na ponteirinha. E aí Está bem no centro. E prontinho, reservar essa parte. O lacinho já está pronto. Agora eu vou fazer a necessaire. Vou colocar o zíper do lado direito do tecido. E a outra parte do zíper destacado, eu vou colocar do outro lado. Como está no vídeo. Em seguida eu vou costurar o forro por cima. E agora eu vou desvirar e rebater. E agora eu vou costurar a lateral para a segurança. Agora eu vou cortar o excesso do forro, porque eu cortei um pouquinho maior. Prontinho. Agora eu vou colocar o cursor. Coloco o cursor, retiro e depois coloco novamente. E corto o excesso do zíper. Agora eu vou marcar o meio dos dois lados. Em seguida eu vou colocar essa ponteirinha do lado ao contrário do zíper. Porque o zíper tem que abrir da parte do lacinho. Porque afinal o lacinho é a alça da necessaire. Agora eu vou centralizar o meio com o meio, que é o meio do zíper, com o meio que fizemos com o pique. E costurar. Em seguida eu vou colocar a caixinha de leite de quatro centímetros. E recortar. Em seguida passar o viés. Agora eu vou costurar a caixinha de leite. Primeiro eu vou costurar essa caixinha de leite de onde eu coloquei a ponteirinha. Agora eu vou colocar o lacinho lá dentro, com o zíper aberto. Pra facilitar, né? E encaixar bem na pontinha. Da caixinha de leite. E em seguida costurar. Ajeitar bem, apesar de não ter erro. Porque ela praticamente é só um pouquinho menor do que a caixinha de leite. Prontinho, agora é só passar o viés. Prontinho, agora é só desvirar. A necessaire já está prontinha. Você vai ver que você abre o zíper com facilidade e o outro lado com o puxador você fecha. Olha que linda! E é isso aí! Se vocês gostaram do vídeo, dê seu like. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra que vocês possam ver os próximos vídeos. E me sigam nas redes sociais. Sandrinha Ateliê no Facebook e Sandrinha Ponta Ateliê no Instagram. Até mais!